Fala, galera! Beleza? Aqui o Marcos e vamos com as notícias de março de 2023. No mundo do cinema, a continuação de Gladiador foi confirmada para novembro de 2024 e poderá contar com ninguém menos do que Denzel Washington. Mas não se sabe nem qual papel, mas o que se sabe do filme é que ele se passa com o Lúcius, o sobrinho do Comodos e filha da Lucila, aquele menininho do primeiro filme que torcia pelo espanhol, ele vai estar adulto nesse segundo filme e ele vai ser interpretado por Paul Mescal. Também já tem escalado o ator Barry Keegan, eu acho que é assim que se pronuncia, Keegan, como Imperador Jetta. Eu dei uma procurada rápida na internet e vi que o Imperador Jetta dividiu o trono com seu irmão Caracalla, até ser morto e adivinha por quem? Bem pelo seu irmão Caracalla, né? Então, teremos provavelmente brigas de família, o que é típico no Império Romano, né? Se passando nos acontecimentos do filme. Continuando agora no mundo dos cinemas, o Gavião Arqueiro, o ator Jeremy Renner, publicou nas suas redes sociais um vídeo onde ele já estava caminhando. Estava caminhando em uma esteira, né? Acompanhado ali de um treinador, provavelmente numa sessão de fisioterapia, mas dá pra ver que a recuperação do ator está bem avançada e ficamos todos muito felizes com isso. Agora, direto dos nossos patrocinadores, a Stop Games está com promoção de Funkos do Harry Potter. Então, aí, comprou o seu Hogwarts Legacy, está empolgado jogando ele, confere os Funkos do Harry Potter direto lá da Stop Games. Lembrando que usando o cupom HASHPATO10HASH você garante desconto e nas compras acima de R$100 leva uma canequinha de presente. Agora, voltando ao mundo do RPG, saiu em português do Brasil a Unverted Arcana Characters Oranges para o One Day D, que nos dá muitas mudanças, né? Além das que nós já sabíamos do One Day D. que a principal delas é que agora a raça não é mais um fator determinante para modificar os seus atributos. Isso passou agora a fazer parte do antecedente do personagem, não mais a raça. Eu já disse em diversos vídeos, eu não gosto dessa mudança, eu acho que a raça acabou virando uma skin. Porque, por exemplo, se eu pegar um antecedente ladrão, sendo humano ou anão, ele vai ter as mesmas características, um Ralf vai ter as mesmas características e um meio orc as mesmas características. O que eu acho isso muito estranho e tira aquele sabor de tu escolher uma raça diferentona. Afinal, a raça genérica, que era, digamos, boa em tudo, já era humano, né? Isso é uma porcaria! Os talentos deixaram de ser uma mecânica opcional, sendo agora fundamentais no sistema. O que aconteceu? No 5.0 os talentos eram opcionais, tu poderia pegar um no quarto nível, se tu quisesse ou não. Agora voltou a ser que nem era no 3.5, que tudo gira em torno de talento, talento, talento. E aí agora o mundo dos combeiros safados está aberto novamente. Ainda mais com raças não determinando mais atributos, então vale a montagem mais bizarra que tu puder imaginar. Agora, confirmadíssimo, né, que as listas de magias são separadas por arcana divina e primitivas, não sendo mais separadas por classe. Isso significa que, por exemplo, magos e feiticeiros dividirão a mesma lista de magias. Para ler o material na íntegra, eu estou colocando no blog o link para baixar o PDF completo. Então confere o blog do Pato Amarelo, o link na descrição. Agora no mundo dos games, o Untitled Studio, mesmo desenvolvedor do jogo Tavern Master, que nós já fizemos diversos gameplays, link nos cards, que é aquele jogo de administração de taverna medieval, lançou agora o Blacksmith Master. Então no jogo agora do mesmo formato, você terá que minerar os seus minérios, provavelmente comprar de fornecedores também, forjar e fabricar armas e armaduras, e é claro, vender elas e ter lucro no seu estabelecimento comercial. O vídeo que eles mostraram mostra uma pequena cidadezinha ao redor. Isso nos abre uma esperança de que talvez teremos uma integração com os jogos futuramente. O jogo está previsto para ser lançado ainda este ano, mas não tem data disponível. E para se manter focado nos jogos, trabalho e estudo, o overclock energético dos gamers está com promoção. Estão comprando dois potes de overclock e vai sair por apenas R$219. E lembrando que usando o cupom PATO10 você garante desconto. Isso vai dar menos de R$4 por dose. É muito barato, hein? É isso, pessoal. Finalizamos as notícias de março. Espero que vocês tenham gostado. E é claro, não se esqueçam de colocar o comentário de vocês aí embaixo, deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, marcar o sininho das notificações e falou!